E olha, imprudente, pessoal, o combustível tá mais caro, viu? Litro da gasolina já chega a R$ 4,30, meu amigo. Como é que faz pra abastecer, hein? Um aumento, claro, que deixou todo mundo indignado. É olhar para o preço do combustível que vem um susto atrás do outro. É um susto caro, né? Eu acho que é um absurdo, né, o valor que a gente paga. O combustível vai subindo, subindo, né, o pessoal só vai vendo o lado deles. E o lado da população vai ficando precária. Com a nova política de preços da Petrobras, onde os reajustes podem ser até diários, a gasolina imprudente passou da noite pro dia, dos R$ 4,07 para os R$ 4,30. E o etanol encostou nos R$ 3,00, alta de praticamente R$ 0,20. É o desmando total e completo, infelizmente, é vergonhoso. Tem que dar uma economizada, né? Usar o necessário, né? Procurar não andar muito. Se tiver que ir a pé, tem que ir, porque tá difícil. O ano mal começou e o consumidor tá sofrendo pra organizar o orçamento, viu? Com tanta despesa típica dessa época, como o IPTU e o IPVA, por exemplo, pagar cada vez mais caro no combustível é pra muita gente ver o rendimento do dinheiro ir pelo ralo. É o caso do Vinícius, que trabalha com vendas e depende do carro. A média era de R$ 500,00 por mês com combustível. Com essa nova alta, ele nem sabe quanto vai ter que desembolsar na próxima vez que for abastecer. Pesa bastante. Ainda mais com esses ajustes diariamente que tá tendo. Então fica complicado pra gente que trabalha com vendas internas e externas. É mais complicado. Como ficou difícil manter um planejamento financeiro com a despesa que vai aumentar para atender os clientes, o jeito tá sendo pensar numa rotina diferente pra não ficar no prejuízo. A gente tenta trabalhar de alguma outra forma com uma logística melhor pra poder tá conseguindo, né? Ter esse... colocar no orçamento tudo isso, mas acaba mesmo assim afetando, né? Porque a gente não sabe como amanhã vai estar esse preço. Esse governo, eu vou te falar uma história, né? Anunciou ontem aí a queda no preço de 1,5% aproximadamente na atualização dessa segunda-feira e hoje na manhã chega essa bomba, esse aumento meteórico, né? É inacreditável como isso acontece, a proporção que isso acontece. Vamos ver como é que ficou em outras cidades aí da região? Coloca aqui no telão pra mim. Olha só, Arassatuba, a gasolina é encontrada aí entre R$ 4,07 e R$ 4,10. Uma pesquisa que o SBTinterior.com fez agora na parte da manhã. O etanol, por exemplo, varia aí entre R$ 2,59 a R$ 2,89. Já em Rio Preto, pessoal, gasolina tem uma diferença bem maior que vai de R$ 3,87 a R$ 4,29, muito semelhante ao encontrado em Prudente. E o etanol vai de R$ 2,67 a R$ 2,99. Tá um absurdo, né? Imagine você pagando aí R$ 4,30, fazendo uma conta muito rapidamente aí. Quem tem um carro com 50 litros no tanque vai pagar mais de R$ 210 para encher o tanque. É realmente absurda, viu? Prudente, então...